de interpretar, gerar um caminho em uma forma mais confortável. Se eu tô aqui, né? Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber. Eu vou trazer pra cá, né? Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber. Já mudou. É a mesma coisa do refrão. Vou trazer o refrão. O normal ele tá, né? Pra onde você for, lá pra mim já é, irei. Beleza. Mas eu vou pensar na estrutura e pensar no conforto e numa forma de interpretar ela. Gera um caminho, abre um leque. Então eu vou e faço. Pra onde você for, lá pra mim já é, irei. Se você quiser. Pronto. Então já abre. O que eu preciso ali somente é entender aonde eu posso colocar, na realidade, essas aberturas e trazendo ela pra entender que isso é gerar um recurso. Uma forma um pouco mais fácil e mais confortável de cantar, de repente, aquelas notas mais graves. Eu vou abrir sempre no final pra eu não desafinar.